Bom, estamos aqui com os vice-líderes partidários para fazer um balanço do plenário de ontem. Deputado Paulo Ganim, como é que você avalia tantas votações ontem? Foi importante, a gente ficou um tempo sem votar depois da questão da CCJ, da Previdência da CCJ. E é bom voltar a esse ritmo de votações. Claro que votar coisa ruim não é bom nunca, né? Então, quando a gente tem algumas coisas positivas a serem votadas. Ontem, o Novo tentou evitar que os textos que vieram do Senado fossem retirados da questão dos partidos, da lei dos partidos. Infelizmente, a gente não conseguiu. A gente acha que o texto do Senado estava melhor do que o texto que saiu da Câmara. Infelizmente, isso não aconteceu, dando mais autonomia aos partidos, mas, na verdade, é menos transparência. Mas agora, vamos esperar que a passagem da Previdência pela Comissão Especial não atrapalhe tanto o trâmite aqui no plenário. Claro que é fundamental a Previdência, a gente defende muito isso, mas espero que a gente consiga atuar nos dois ao mesmo tempo. Deputado Capitão Wagner, que balanço o senhor faz no plenário de ontem? A gente concorda com o deputado Paulo. Eu acho que a Câmara tem que trabalhar, independente da questão da discussão da reforma da Previdência, a produção legislativa é importante. A gente ficou muito feliz. Ontem, eu tinha apresentado um projeto que cria a carteira de identificação do autista, que foi apensado ao projeto da deputada Regiane. Foi aprovada ainda com a emenda do deputado Fábio Tradi, que acrescenta essa questão da sessão de cinema especial para autistas. A gente tem essa experiência lá no Ceará, ela é muito bem sucedida, então a gente está muito feliz com a produção legislativa, especialmente nesse mês de abril, que é o mês que se comemora o Dia Mundial do Autismo. A gente está entregando para a sociedade brasileira um pacote de leis aprovadas aqui na Câmara, que vão para o Senado, que vão beneficiar com certeza as associações, as instituições e as famílias que têm pessoas autistas. Ok, deputado Capitão Wagner e deputado Paulo Ganinho, obrigada pelas entrevistas. Vamos voltar com a Vera.